Já prontos, nós vamos começar a cortar as peças do chapéu. As laterais do chapéu são todas cortadas com tesoura lisa. Já a beiradinha dele, nós vamos cortar com tesoura de picotar. Para unir as duas pontas do chapéu, nós vamos usar a cola de contato. Vamos fazer agora a montagem do rosto do chapéu. Esta montagem é toda feita com cola quente. Vamos colocar agora o lastex que vai prendê-lo na cabecinha da criança. Está pronto o nosso chapéu.